Mãe de adolescente morto, Emanuel Urbano, contesta a versão da polícia de que o menor teria sido morto apenas com um tiro. Ela apresenta as roupas que o adolescente vestia no dia do crime. Um policial civil é acusado de ter feito o disparo que matou o adolescente. Vamos ver a reportagem de Lenil da Cavalcante. Põe as imagens, Rui. Exatamente isso, Edivaldo Souza, uma mãe em busca de justiça. Primeiro, ela quer que a polícia esclareça como e por que o filho foi morto. Segundo, ela diz que existem versões que não combinam com a versão oficial da polícia do município de Emanuel Urbano. Nós estamos falando de um incidente ocorrido naquela cidade na tarde do último sábado. Quando uma adolescente de 17 anos foi alvejada a tiros por um policial civil e veio a óbito, ou seja, morreu. Segundo a versão da polícia, que é por enquanto a versão oficial, era a tarde de sábado, quando houve uma discussão, um desentendimento entre um adolescente e uma pessoa em um bar. Essa pessoa teria aplicado um tapa no rosto desse adolescente. Revoltado, ele foi até a sua residência, onde se apossou de um teçado, e tentava retornar para o bar, dizendo que ia matar a pessoa que lhe aplicou um tapa no rosto. O pai interviu, a polícia foi chamada, e quando o pai e os policiais tentavam desarmar o jovem, ele teria investido contra o próprio pai. Nesse momento, isso é a versão da polícia. Os policiais foram obrigados a atirar. A polícia conta um único tiro, que teria atingido a coxa esquerda do jovem. Ele teria sido socorrido, encaminhado ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Essa é a versão da polícia. A versão desta mãe, Ludmar Dias, da Cruz, de 42 anos, agricultora, mãe de seis filhos, agora só cinco, é outra. Ela disse que não foram somente um tiro, que não foi, melhor dizendo, somente um tiro. E sim, pelo menos, três tiros. E ela aponta exatamente aonde teria ocorrido o tiro. Um dos tiros foi esse aqui, dona? Esse aqui. Esse tiro que teria sido o fatal, que possivelmente tenha atingido a artéria femoral. E o outro tiro, senhora? Outro se põe na bota. Abaixo do joelho e um outro na bota. Então, a senhora não acredita na versão da polícia? Acredito. Foi uma versão, na sua concepção, inventada e inverídica? E qual é a versão que a senhora sabe, que a senhora acredita que realmente aconteceu? Eu acredito porque a mulher falou pra mim que assistiu tudinho. O pai do menino estava pedindo pra ele não atirar, que ele ia tomar o testar dele. Ele disse que não, ele ia resolver. E eles eram atirando nele direto, passou duas balas, assim, entre as pernas do pai dele. E o pai dele pedindo que ele não atirasse, nem pelo amor de Deus, ele não atirasse no filho dele. Aí o meu outro menino menor correu em cima pra se agarrar com o irmão dele. O policial tacou a mão nos peitos dele, que ele caiu lá dentro do grutião. Ele passou a noite todinha, disse que com a dor no peito. E eu quero justiça, eu peço até pelo amor de Deus. Promotor, advogado, juiz, que tinha a filha, me ajude, pelo amor de Deus. Eu não quero deixar a morte do meu filho, por de jeito nenhum, eu quero justiça. Eu quero justiça porque ele fizeram do meu filho cachorro. Na hora que eles atiraram, o policial que atirou nele, agimou ele, jogou dentro do bagageiro do carro, levou pronto-socorro lá, ele não foi socorrido não, botaram ele lá no corredor. Por que ele não foi socorrido lá no hospital? Porque ele não foi, não tinha sangue. Aí mandaram ligar pra cena pra levar ele, que era pro Samu Vincronte. E eles irem daqui pra lá, o policial disse, ele não vai sair daqui não, ele vai morrer aqui. Eles já não trouxeram, porque o policial não deixou. Nada disso aí falaram. Eu quero justiça, eu quero que conselhe, é o direito de sumando, juiz, promotor, advogado, me ajude na morte do meu filho, que eu sei que ele tirou um pedaço de dedinho. Eu vou fazer uma baixa assinada e vou levar pra defesoria, pedir que é pra ele sair, que não adianta. Do jeito que ele fez com o meu filho, mais na frente ele vai fazer com outro pai de família, ó. Isso é doido, a pessoa fazer uma corredorça com o filho da gente, ó. Eu não aceito de jeito nenhum sair, ele acabou com minha vida, ele destruiu minha vida, ele tirou um trabalho do meu coração, que a justiça me ajudasse. A polícia também, em sua versão, diz que o seu filho tentou matar o pai. Isso aí, eles estão mentindo, porque ele não falou nada pra mim, e a mulher que assistiu tudinho do começo, o fim, ela não falou pra mim. Ela disse que aí trataram o meu filho que nem cachorro, chutavam. Eu tenho uma foto dele que tá com a mancha, de onde eles chutaram ele. Eu quero resolver o caso do meu filho aqui, eu não quero que ele erre pra Mané Arrubando de jeito nenhum, porque não adianta não, porque se lá fosse justiça, o cara tava preso. Não solto, porque ele ainda tava trabalhando lá. Leirida Cavalcante para o Gazeta Ler.